Me chamaram de pressa Que vão lhe acompanhar Vamos ver seus cavalos Estandardes dourados Sua guarda real Então fui procurar Orgulhoso avistar O meu rei triunfar Mas como eu acharia Quem eu não conhecia Em meio a multidão Encontrei no caminho Sobre um jumentinho Alguém que me olhou Perguntei apressado Se ele havia encontrado E onde estava o meu rei Ele apenas sorriu Seu caminho seguiu Eu também me afastei Eu também me afastei Eu também me afastei Já cansado e abatido Eu cheguei ao final Daquela multidão Mas não vi carruagens E não vi estandardes Não achei o meu rei Perguntei outra vez E a resposta que ouvi Jamais esquecerei O teu rei vai sozinho Sobre um jumentinho E em soluções E em soluções Chorei E em soluções 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 E em soluções